Qual é que vou? Eita porra! Aquela banana que eu comprei na feira Ela me falava tanta besteira Eu chamava ela pra passear E ela resolvia me jogar no mar Eu ficava muito chateado Porque eu não gosto meu cabelo molhado Então eu comecei a praticar rituais Invocando as batatas que ninguém se lembra mais Chamei os vendigos pra comer comigo E foi assim que eu ganhei um amigo Vendigos são felizes, vendigos são legais Dividem as bananas em partes iguais Eles são modernos e cheios de vida Eles não se importam se a banana tem ferida Vendigos são felizes, vendigos são legais Dividem as bananas em partes iguais Eles não se importam se a banana tem ferida Eu saia por aí, saque carioga Jogava basquete como ninguém mais joga Eu gostava de varrequidais Eu fazia isso porque me trazia paz Eu e meu amigo gostava de brincar Mas ele era forte, eu só sabia espanhar Até que me lembrei do que a banana me disse Remova o cabelo dele para de burrice Depois disso eu virei campeão E agora eu coleciono os cabelinhos do chão Vendigos são felizes, vendigos são legais Dividem as bananas em partes iguais Eles são modernos e cheios de vida Eles não se importam se a banana tem ferida Vendigos são felizes, vendigos são legais Dividem as bananas em partes iguais Eles são modernos e cheios de vida Eles não se importam se a banana tem ferida Eu menti 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 Obrigado.